Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Eu sou a Bernadette Terraciano, sou Monicure Pedicure e moro aqui em Sorocaba. Se você for novo ou nova por aqui, aproveita, tá? Se inscreve no canal, ative a notificação para você ficar recebendo novas ideias de decorações de unha e também para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso canal. Bem, pessoal, hoje eu trouxe para vocês aqui rapidinho uma decoração de unha também para o Réveillon, muito facinho de fazer, tá? Se você tiver aí sem tempo de fazer, sem ideia nenhuma, talvez essa ideia você possa estar aproveitando ela, tá bom? Eu vou mostrar para vocês o que foi que eu usei. Eu dei uma camada de base e duas camadas desse esmalte Whisker aqui da Risqué. É um esmalte azul, né? Muito bonito, eu gosto muito dessa cor. E eu usei também um glitter, né? Um esmalte glitter da moda. Ele contém luzes holográficas. Eu não sei se dá para vocês verem o efeito que ele causa na unha. Ele é muito bonito, esse glitter. Não é um glitter comum, tá? Ele é bem diferente, mas se você não tiver esse glitter, você pode usar um glitter qualquer ou então pode usar um esmalte mesmo para fazer o detalhe na unha. Também não sei se está dando para vocês verem aí o efeito da fitinha que causa na unha. fica os risquinhos, tá? Sem o glitter. Não sei se está dando para vocês verem, porque a fitinha é muito fininha, tá bom? Então, eu vou começar assim. Eu passei em torno da unha essa fita, né? Essa cola, é para não sujar tanto a unha e ficar mais fácil para limpar. Eu usei essa aqui da DNA, tá bom? Aí, eu peguei três fitinhas, né? Dessa metálica e colei ela na vertical aqui da unha, tá? Agora, eu vou pegar uma esponjinha dessas de lavar louça mesmo. Vou pegar esse esmalte da moda, né? Com luzes holográficas e vou pôr aqui na esponjinha, tá? Já conhece, todo mundo sabe, né? Já desse processo, tá? Aí, eu vou bater aqui na unha, para deixar o efeito do glitter holográfico aqui. Vocês podem usar a cor de esmalte que vocês quiserem, tá, pessoal? Eu acho que o nude vai muito bem. Um esmalte branco, agora, para o Réveillon também fica bem legal, tá? E eu vou bater aqui de novo, mais um pouquinho, nos cantinhos também. E agora, eu vou tirar a fitinha, sem esperar o esmalte secar, tá, pessoal? Vocês tiram antes, tá bom? Agora, com uma pinça, eu vou tirar essa cola, que eu colei aqui, para proteger um pouco a unha. Mas, mesmo assim, eu preciso dar uma limpadinha básica aqui nos cantinhos e já volto com vocês. Bem, pessoal, eu esperei o esmalte dar uma secadinha, tá? Agora, eu vou passar aqui em cima uma camadinha de extra brilho. Agora, aqui, ó, nas gêmeas, eu vou passar o extra brilho também, bem de levinho aqui. Ok? Agora, eu vou molhar o palito no próprio extra brilho. E eu vou pegar um strass, meio grandinho, tá? Vou colocar ele no cantinho aqui da unha. Esse daqui, pessoal, é o resultado final da decoração. É, como eu sempre falo nos meus vídeos, né, se você for fazer uma decoração que você vai aplicar um strass para decorar a unha, você use a cola de unha postiça, porque o extra brilho não segura o strass, tá bom? Então, eu colei aqui com o extra brilho, porque eu já vou tirar a decoração mesmo. Mas, se vocês forem fazer, não se esqueça, use a cola de unha postiça para o strass ficar mais tempo aí na sua unha, tá bom? Então, como eu disse, o resultado final da decoração é esse daqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, tá? Se vocês gostaram, pessoal, não se esqueça, deixa seu like, seu comentário aí embaixo, que é muito importante aqui pra mim e pro canal também, tá bom? Um beijo e um abraço para todos vocês e até o próximo vídeo.